Vamos falar de injúria racial. A injúria racial foi tipificada como parte do crime de racismo. Devemos ter em mente que injuriar é atribuir palavras negativas, palavras jocosas, efetivamente xingar uma pessoa ou um pequeno grupo determinável de pessoas. Isso é a injúria. E a injúria racial vai se valer de elementos raciais, de elementos étnicos e de origem, de procedência nacional dessas pessoas. Diferente do racismo. O racismo são situações atribuídas a toda uma coletividade. Não gostar de africanos é uma prática de racismo. Não contratar negros, não contratar japoneses, não contratar argentinos é uma prática racista. Agora, se eu falar, Beltrano, você é feio porque é baixo? Você é feio porque tem a cabeça redonda e pertence ao país tal? Qualquer coisa que agrida todo aquele grupo étnico, ou todo aquele grupo nacional, ou todo aquele grupo religioso, nós estamos falando de racismo. Uma situação é a particularidade, a injúria, e outra é uma coletividade. E a injúria racial, ela mudou a pena. Antes era de 1 a 3, agora de 2 a 5 anos. E mais, se praticada a injúria por duas ou mais pessoas, a pena é dobrada. Se esse crime é cometido por um funcionário público, a pena é aumentada de um terço até metade. E, logicamente, a pessoa pode vir perder o emprego ou a função pública. E funcionário público não é só aquele que trabalha na administração direta, na União, no Estado, no município. São aqueles contratados, aqueles conveniados, aqueles de qualquer serviço, fazem às vezes o trabalho da administração pública. Então, tem que ter cuidado com essa situação. E se uma pessoa for pega em flagrante, praticando uma injúria racial, ela não vai ter direito de pagar fiança para responder ao processo de liberdade. Ela vai permanecer presa e a sua liberdade só vai vir através de uma decisão judicial. Isso complica, isso demora, isso causa realmente mais sofrimento para o autor do ilícito. Uma outra novidade trazida pela lei é que aquela pessoa que for vítima, a vítima, geralmente o autor de um crime, quem pratica um crime, precisa de advogado. Mas, quando for vítima de racismo, essa pessoa nas audiências devem ser acompanhadas por advogado e, se não tiverem condições, por um defensor público. É uma vontade condicional, é um valor no direito brasileiro que as pessoas, os grupos étnicos, os grupos religiosos, aquelas pessoas de outras origens nacionais, sejam respeitadas em suas diferenças e a agressão a esses princípios constitui crime e, agora, com uma pena bem maior. Então, essa, entre outras modificações, são as que nós entendemos mais relevantes.